Olá, galera linda, meninos e meninas, vamos estar nesse dia com mais um vídeo e nós vamos fazer esse vídeo de hoje sem molde base, vamos fazer direto no tecido, ok? É uma saia muito fácil de fazer, é uma saia godê transpassada, esse meu tecido ele tem 3 metros, ok? Ele é um setim, pode ser qualquer tecido que você tenha, pode ser um tecido leve, um tecido pesado, só tem que ter tecido suficiente para poder fazer a sua peça, ok? Eu tenho aqui 3 metros, é um setim, é aquele setim seco. Deixa eu levantar aqui, ver se vocês conseguem. Ele tá do lado avesso, esse aqui é o lado avesso do tecido, ele é bem seco, tá? Mas eu tinha ele aqui, tem bastante tempo que eu tenho e eu achei que essa saia vai ficar legal nesse tecido. Então, como é que a gente vai fazer? A saia que vocês estão vendo aí no início, que eu tô mostrando, é o mesmo modelo, mas é feito num outro tecido, num crepe, tá? Mas a forma que eu cortei, a forma de costurar é tudo igual, só mudou o tecido, tá certo? Como é que nós vamos fazer aqui, pra iniciar? Vocês vão ver que é super fácil. Ele tá dobrado, bem aqui nessa parte é a dobra dele, pra lá, né? Pra cá é o comprimento, aqui tá as orelas do tecido. O que que a gente tem que fazer pra poder fazer essa saia bem rápido, sem nenhum segredo? Vou virar um pouquinho aqui, só pra mostrar pra vocês como que vão tirar a medida, tá? Olha, você vai pegar, você vai tirar a circunferência da sua cintura, deixa eu passar aqui a fita, circunferência da sua cintura, exatamente onde é a tua cintura, fez assim, tirou, né? Certinho, ok? Então, essa aqui é a minha cintura normal, se eu fosse fazer uma saia com zíper, que não fosse ter transpasse, seria dessa forma aqui, certo? A minha medida total, minha medida exata, aliás. Aí eu pego essa medida, aí ela é transpassada, né? Ele vem pra direita, ele vem pra direita e vem pra esquerda. Então, depois que eu tenho a minha circunferência total, eu vou acrescentar mais um, mais um quarto, mais um quarto pra direita, mais um quarto pra esquerda, ok? No meu, eu vou acrescentar 32, que eu já fiz as, tirei as minhas medidas, né? Total, e nesse total eu acrescentei mais 32, ok? Eu quero que ela termine aqui, aqui, ó, nessa parte aqui, não aqui do lado, mas aqui assim, ó, nessa parte aqui assim, ó, tá? Aí você tem que lembrar que quando você corta o tecido assim, você tá cortando no contrário do fio, então ele cresce, ele vai crescer, né? Ele tem elasticidade, ele vai crescer, então não se preocupe com isso, tá? Quanto maior for, você vai ter que, se passar dessa metade, você vai ter que diminuir, mas aí tudo bem, não tem problema, tá? Então, vamos lá, ó, aqui é a ponta, aqui é onde eu vou fazer o raio da minha saia, essa parte aqui, certo? Vamos lá, que eu vou explicar. O segredo aqui é o tecido tá bem esticado, bem arrumadinho, porque quando a gente for depois cortar em volta da saia, é uma saia longa, tá? Quando a gente for cortar depois em volta da saia, precisa tá bem arrumado o tecido, precisa tá bem ajeitadinho, ok? Então, agora a gente vai cortar essa parte aqui, ó. Então, eu já sei da minha medida e aqui, como ele tá dobrado em dois, ele tá dobrado em dois, lembra que eu falei que eu dobrei em dois? Então, eu tô aqui com uma metade, a outra metade tá do outro lado do tecido, eu tenho uma metade aqui, a outra metade tá aqui. Então, eu peguei o total da minha cintura, o total, mais os 35, certo? E somo. Vou somar esse valor e vou dividir por dois. Então, essa metade que deu, dessa divisão por dois, eu vou colocar nessa parte aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês, quem assistiu o último vídeo, que a gente ia fazer uma saia godê, só que eu não ia fazer transpassada, né? Na hora ia fazer só o godê, resolvi fazer essa saia transpassada. É... Tem muitas formas de fazer a saia godê, né? Cortar essa parte aqui. Aí, vem o pi, aquele monte de coisa. Cálculos, que pra quem tá começando agora, de repente, pode dificultar. Tá? Entendeu? Então, essa forma que você... Se você fizer exatamente do jeito que eu tô falando, não vai ter erro a sua saia. Você pode fazer que não vai ter erro. Ok? O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua medida, né? O total e vai vai acrescentar mais 35. Esse 35 é o que é pra mim. Se você quiser, é... Se de repente você quiser um pouco mais, você pode colocar um pouco mais. Lembrando que ela vai transpassar uma assim sobre a outra. Ela vai amarrar na lateral. Tá? Ela vai cruzar uma sobre a outra. Então, é a medida total. E, no caso, mais um pouco pra um lado, mais um pouco pro outro. Ok? Pra dar essa medida, quando a gente for vestir, fazer a volta na cintura, a gente vai colocar aquela faixa e amarrar. É... Então, o que que eu fiz? Dobrei. Como eu já disse, dobrei. Certo? Eu preciso de uma medida pra essa medida aqui, pro meu, 65. 65. O que que eu vou fazer? Ó, eu tô ensinando da forma mais fácil, tá, gente? Isso não quer... E não tô dizendo que também essa aqui é a forma certa. É a forma mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó... Eu sei que 65 é a medida já grandinha, né? Então, eu venho aqui, ó, o meu ângulo aqui, assim. Então, eu venho aqui com a minha fita e vou puxando, ó. Eu pego aqui, eu vejo onde é que tá o 65. Tá bem aqui. Tá bem aqui. E venho trazendo ele aqui, ó. Vou... Onde ele deu... Veja bem. Onde ele deu... Ó, dessa ponta aqui até essa ponta aqui, deu a minha medida de 65, tá? Ele tá retinho aqui, mas eu não vou cortar a minha saia reta. Mas eu sei que daqui pra cá, ele deu o 65. Deixa eu... Deixa eu colocar um pezinho aqui pra poder mostrar bem aqui pra vocês... Vocês seriam... Vocês poderem ver, peraí. Ó, a fita começa daqui e vem até aqui, ó. No ângulo... Aliás, no ângulo não. Na medida de 65, ó. Dessa ponta até essa outra ponta aqui, tá? Isso é pra vocês verem, pra vocês entenderem o que eu tô falando pra vocês, ok? Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Aí, eu venho, coloco um alfinetinho, né? Coloco um alfinetinho aqui. Onde tá... Minha medida de 65. Pra eu saber que essa é a medida. Tá ali marcadinho. Aí, eu venho aqui da ponta, ó. Aqui da ponta aqui, ó. Da ponta. Eu venho aqui da ponta. Deixa eu puxar mais pra cá. E vejo que tanto deu até ali. Deu 42. Gente, esse valor que eu tô falando, não quer dizer que a de vocês tem que dar essa medida. É só pra vocês terem uma noção, tá? De números. Como eu tô falando aqui de números, de medida, eu tô passando pra vocês. Mas não é pra vocês. Ah, mas ela deu 42. Não tem nada a ver. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar essa ponta aqui, até onde tá a sua marcação do alfinete, que tá bem aqui, ó. Meu alfinete tá bem aqui, ó. Você vai pegar daqui onde termina, onde começa, onde termina a orelha do teu tecido, tá? Não, não... Essa parte da orelha a gente não conta, a gente descarta. E leva até o alfinete. Então, essa distância aqui do meu deu 42. Mas pode, o seu pode dar... O seu pode dar menos, pode dar mais. Agora, o que que eu faço? Ajeito meu tecido e faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Agora aqui, bem na dobra do tecido. Bem na dobra. E eu vejo pra cá, 42. A mesma medida que deu pra cá, eu coloquei pra cá. O mesmo 42, ok? Agora a gente vai marcar essa parte. Tô puxando aqui pra que vocês possam ver bem. Esse tecido é liso. Olha, 42. Então, esse ponto aqui, esse aqui, ó, é o ponto de onde vai começar tudo, tá? Ajeitar esse alfinete aqui. Aqui é o início de tudo. Esse cantinho meu aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 42 em toda... Aliás, 42 não. É, 42, desculpa. 42 em toda a volta. Vou, 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 vou até encontrar com esse... Com essa outra medida daqui. Ok? Então, eu coloco a fita bem aqui, ó, nesse início. E venho aqui, ó. 42. Eu tomo bem cuidado nessa hora aqui, nessa ponta. Pra não... Ó, e marco bem. Esse meu tecido, ele é na cor preta, né? Com essas florzinhas. Mas, eu creio que vocês vão conseguir enxergar. Agora sim. E a gente vai pegar... Então... Você pode fazer uma saia godê... Adulto, infantil. Fazendo dessa forma. Tá? Não precisa ser aquela complicação toda. Aqueles cálculos são ótimos. Porque acontece o quê? Se você souber fazer o cálculo certinho, você não erra. Só que pra quem tá começando... É muito cálculo. Tá vendo aqui que eu tô... Chegando já aqui na borda do meu tecido, ó. Ó, aqui onde tá a minha mão. Eu tô aqui na borda. Tá? Eu prendi bem o tecido... Com o alfinete, pra ele não... Pra ele não soltar. Ó, tá bem aqui, meu giz. Aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó... Que eu fiz o círculo? Ó. Conseguem ver o desenho? Então, o que que eu fiz aqui, né? Fiz um círculo com aquela medida de 42. A medida de 42 que eu achei aqui nessa ponta. Depois que eu coloquei aqui a fita atravessada, mais ou menos, na medida que seria o que eu preciso pra metade da minha cintura, né? Uma metade da medida total. Eu coloquei a fita aqui, marquei as duas pontas e daqui pra cá eu vi o valor que tinha, né? Ó, dessa ponta aqui, desse início pra cá. Ó, aqui, ó. Daqui pra cá o valor que dava, né? E marquei e fui fazendo esse ângulo aqui com essa medida que deu, ok? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou já cortar isso aqui. Ah, não! Mentira, vou não. A gente vai pegar a fita e vamos conferir se aquela medida minha, que é a metade da cintura, se ela tá dando nesse pedaço aqui. Se ficou certo, se ficou pra mais, se ficou pra menos. Vamos lá. Faça isso com a tua fita em pé, tá? Começa bem aqui fora, não conte com a sua, com a orelha, tá? Deixa ela fora, ó. Vem com a fita em pé, passando exatamente em cima do traço. Ó, e vou, e vou, e vou. Meninas, ó, 65,5. Bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deu 65,5. Ok? A minha medida seria 65, 65,5. Isso não tem nenhum problema. O que que eu preciso fazer? Eu vou cortar aqui. Só que eu não vou cortar em cima do risco. Por quê? Porque se eu cortar em cima do risco, eu preciso de um centímetro pra costura, certo? Então, se eu cortar em cima desse risco que eu fiz, que já tá a minha medida certa, esse corte, ele cresce, ele aumenta o tecido, ele tende a aumentar, a crescer. E eu vou precisar de um centímetro pra costura. Então, quando eu for costurar, vai ficar maior essa circunferência, certo? Então, eu vou cortar um centímetro fora dessa marcação. Tá bom? Até aqui tudo bem. Já lhe pedindo, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe teu joinha. Compartilhe com alguém que você saiba que queira aprender a costurar de forma rápida, prática e fácil. Vocês sabem que aqui eu não escondo nada, eu conto tudo, eu mostro tudo como faz, o passo a passo das peças, tá certo? Então, se inscreva. Se inscreva que ainda dá tempo. Vamos? Ainda temos muita coisa pela frente. Então, eu vou cortar aqui, deixando um centímetro fora do traço, ok? Vamos lá. Pra quem? Pra quem tá chegando agora, essa é uma saia Godet, transpassada. Ela é amarrada na cintura, vai ter uma faixa, vamos amarrar na cintura. Uma faixa entretelada pra ficar bem firme. Deixa eu tirar aqui esse alfinetinho pra não perder. Então, tá aqui, ó. Tirei isso aqui da minha saia, ó. Essa parte aqui eu tirei da saia, tá? Já vou virar o celular pra vocês verem melhor, tá? Porque esse ângulo aqui eu queria que vocês vissem bem, a forma que ele é cortado. Com o outro pé eu não ia conseguir mostrar essa parte com detalhe. Ó, o tecido é do lado avesso, esse é o lado direito do tecido, ó. Ele é bem brilhoso, tá? Se eu for usar o lado fosco, ele é muito apagado, acho que não fica legal. Dá pra ver que é o lado avesso do tecido, não fica legal eu usar o lado fosco. Então, eu tô aqui com a minha saia cortada, olha aqui, ó. A circunferência da cintura tá aqui, né? Agora eu vou colocar o comprimento da minha saia. O comprimento da minha saia é um metro e dois. Então, eu vou colocar daqui pra lá, ó. Olha só o que eu vou fazer. Pra ficar até melhor pra vocês visualizarem. Estou dobrando o meu tecido, tá? Ó, dobrei. Essa saia, ela não tem costura nas laterais, é inteira. Vai ter só as barrinhas da frente. E a faixa e a barra. O que é que eu vou fazer agora aqui? Agora eu vou colocar o comprimento da minha saia. Eu vou mudar de aparelho, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui com a nossa peça. Ó, é por isso que eu falei que esse aqui, ele mostra mais, mas a gente não consegue ver do alto. Igual a gente tava vendo ali o outro, né? Aqui, ó, é a cintura da saia, que nós acabamos de cortar, certo? E pra cá é o comprimento, ó, que tá na borda da mesa, dobradinho. Aqui embaixo é a parte da orelha, aqui em cima é a dobra do tecido, tá? Vou puxar mais pra cá pra que vocês possam... Pra ter mais espaço, né? Eu não consigo deixar mais longe o suporte. O que é que eu vou tá fazendo? Como se fosse o que a gente acabou de fazer na parte da cintura. Eu vou tá pegando a fita daqui, ó. Deixa eu mostrar, ó, daqui onde é... Onde eu cortei a cintura, né? E vou tá levando até embaixo, que é pra fazer o comprimento. Aqui eu posso colocar certinho, né? Pra poder tá marcando lá o tanto que a gente vai precisar, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, ó, eu deixo aqui a minha fita retinha nessa parte e levo até o comprimento que eu quero. Puxar mais pra cá... Isso, agora eu consegui mostrar pra vocês. A minha saia, ela é um metro e dois, né? Então, eu vou marcar aqui. Um e quatro. Por que um e quatro? Mesmo a gente sabendo que... Que o tecido cresce, né? Um centímetro pra costura da faixa na cintura. Ainda vai ter a faixa... É... Ainda vai ter a faixa com... A faixa com quatro centímetros. Então, vamos lá. Já marquei ali, prendi. Agora, vamos aqui, ó. Isso eu vou fazer em toda a volta. Tá, meninas? Meninas e meninos. Meninas e meninos. Ó, eu coloco aqui, ó. E vou fazendo. Onde deu a minha medida, eu pego e marco com giz. Se o seu tecido for um tecido liso, bem liso, alfinete ele todinho. Ok? Porque quando a gente tá fazendo esse tipo de corte, o tecido estica, sai do lugar. Então, a gente vem, ó. Ó, eu continuo aqui, ó. Ó, seguro aqui. E trago. Vou fazendo esse ângulo. Aqui, da minha peça. E vou marcando. Com giz. Ó. Até o final. Pronto. Marquei tudo. Só que, ó. Aqui, se você ver aqui, ó. Já não tá mais alinhado. O que que eu faço? Tiro o alfinetinho. Prendo, borda com borda. Porque esse tecido, na verdade, não é nem o tecido, né? Que esse tecido, ele é um cetim seco. É o corte mesmo. Que deixa ele, é... Dançando, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí você vem aqui, ó. Alfineta as quatro partes. Essa saia, depois... É... Última coisa que vamos fazer nela é a barra. Vamos deixar ela descansando. Uns dois dias. Pra podermos fazer a barra. Por quê? Como ela é cortada no viés, né? No contrário do fio. Sempre. A única diferença é que... Se o tecido, ele é mais encorpado, vai ser menos. Mais. E se o tecido, quanto mais mole ele for, quanto mais fluido for, é mais. Ele vai criar aquelas pontas na barra, né? Aqueles gomos grandes. Então, a gente precisa deixar a saia esticada. Isso eu vou explicar depois, quando a gente for... Depois que a gente fizer a costura, que for pra essa parte, eu vou explicar como é que vai ser feito, tá? Mas a barra vai ser a última. Porque ela precisa ficar descansando pra gente poder, depois, cortar as pontas. Que eu vou tá ensinando como cortar essas pontas, tirar os gomos e ela ficar tudo na mesma... No mesmo nível, assim, na mesma altura. É muito lindo esse trabalho. Agora, o que eu tô fazendo aqui? Eu estou alfinetando... Ó. Pra quando a gente cortar, a gente cortar já tudo... Tudo junto, tudo... Não ficar nada fora, nada solto, tá? Eu vou virar assim, tá? Ó. Pra que eu possa cortar e vocês visualizarem. Eu puxei meu tecido, como ele tá todo alfinetado, não tem problema. Eu não tirei ele da posição. Ó. Então, aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Ó. É aqui que eu vou cortar. O que que a gente faz? Dá tapinhas. Pro tecido se assentar. Tapinhas. A gente não puxa, assim não, tá? A gente dá tapinhas, assim, ó. Pro tecido se assentar. Se acomodar. Ó. Então, eu tenho minha marcação. E agora eu vou cortar. E já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Deixa eu já dobrar esse aqui pra não desmanchar as voltas. Olha aqui como ficou a nossa saia. Eu venho aqui agora, já que tá tudo cortado, tá tudo certo. Aí eu venho aqui e corto. Aqui eu deixo bem certinho. Aí aqui nessa hora, se você não quiser a sua saia com a ponta reta, retinha, você pode fazer um arredondado aqui nessa borda, tá? Aqui também, se você quiser colocar babados, ó, tirei a aurela. Se você quiser colocar babados, aí a gente já teria que ter feito ali, tirar um valor, né, 10, 15 centímetros de largura. Agora, eu vou fazer um leve arredondado aqui nessa minha ponta. Ó, aqui é a ponta da minha saia. Aqui é onde vai tá encontrando, né, as duas quando fizer o transpasse, assim. Aí eu vou fazer um leve... Um leve arredondado aqui. Se você quiser fazer com a régua, você faz. Eu vou fazer com giz. Vou colocar vocês em outro ângulo. Meninas, mudei pra cá e esqueci de colocar pra gravar. E já até cortei, ó. A saia tava desse jeito aqui, certo? Desse jeito. Marquei, né, não usei régua, não usei nada, vocês viram. Usei a mão e marquei, né? Aí eu vim com a tesoura e cortei isso aqui, ó. Isso aqui é só pra não ficar... É, pra não ficar reto, né? Eu quero um leve bauloado aqui. Não é nada exagerado. Nem muito arredondado aqui. É um leve bauloado. Um leve arredondado, ok? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o corte da saia. E aí vai ter a faixa pra fazer. Ó, de 3 metros, sobrou pouca coisa. A minha faixa vai ter que ser emendada. Porque eu não vou conseguir fazer... É... Eu não vou conseguir fazer sem emendar. Deixa eu virar mais aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó, aqui é a cintura que é o transpasse. Eu vou mostrar. Vamos pra parte do cos e... Vai faltar a parte da costura só. O que sobrou pra mim foi isso aqui, ó. De tecido. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Eu tenho uma faixa de 16. Essa faixa, ela tem que pegar... Veja bem. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu achar aqui a cintura da saia. Essa faixa, ela tem que pegar... Ó. Toda essa circunferência, né? Aqui ela tá dobrada, tá? Ó, ela tá na dobra. Não tá... Aqui tá só a metade. Ó, tá aqui, ó. As duas partes, ó. Frente e costa. Né? As duas partes da saia. Ela tá dobrada. Então, a faixa tem que ser toda essa medida, né? Mais o que você quer deixar passando... Pra você fazer outro espaço. Por quê? Quando você for amarrar ela aqui, ó. Na lateral. Um exemplo. Tá aqui a saia, né? Ó, tá aqui. Eu amarrei aqui. Ela vai ter um buraquinho que você vai passar. Aí, essa parte aqui, ó. Você vai... Essa aqui você passou por dentro do buraco. Ela tem que fazer toda a volta na sua cintura. E encontrar do outro lado com a fita... Com a... Com a outra faixa. Pra você poder fazer a amarração. Então, tem que ser duas vezes essa medida da sua cintura. Tá? Então, essa aqui que vai ficar costurada na saia. Mais outra vez essa medida que é o que vai ficar amarrado. Depois disso, o comprimento você resolve. Se você quer que fique um pedaço grande, né? Ou um pedaço menor. Tá certo? Mas é interessante que você... Na hora de cortar a sua faixa. Você preste atenção nisso. Então, vamos lá. Eu vou tirar o tanto que der. Porque não vai dar até o final, né? Porque como eu usei pra cortar o comprimento da saia. Aí, ela não vai dar até o final ali. Tirei aqui. Então, eu tenho que ter aqui... Essa ponta aqui não vai dar. Porque... Ela... Que eu tô com 10. Esse meu tecido, ele tá dobrado, tá? Vamos lá. E aí, a gente pode ir fazendo esse aqui, ó. Ela tá com 10, a minha faixinha, né? Esse início aqui. Aí, eu venho aqui. E vou marcar tudo com 10. Ó, essa tira que eu cortei, esse pedaço que eu cortei, ele vai ficar assim, né? Ó, é pequeno. Porque eu vou ter que fazer a volta. Lembra que eu falei da volta? Então, eu vou ter que cortar outro desse pra emendar. Então, essa parte aqui que tá fininha, eu deixo pra lá. E venho aqui e corto outro pedaço desse. Essa saia é muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. Não tem costura nas laterais, né? É... As costuras que tem... É a barrinha da... Assim, eu falei pra vocês que eu ia fazer a barra depois. Mas a barra que eu tô falando, que eu vou fazer depois, é o do comprimento da saia. É a do comprimento. Porque pra eu fazer esse cos, eu preciso fazer o acabamento aqui da lateral. O acabamento da lateral aqui. Ó. Pra eu fazer o cos, eu preciso desse acabamento aqui, ó. Então, esse acabamento eu vou fazer. Qual que eu não vou fazer? Porque aqui ele tá no sentido do comprimento. É... No sentido do fio. Aqui ele não cresce, ó. Tá? Aqui ele não cresce. Onde cresce? Na barra. Então, esse aqui eu vou fazer. Vou fazer um pedaço. E depois eu paro. Porque eu vou esperar pra quando eu for finalizar, né? Que já tiver crescido. Que eu cortar a ponta. Pra tá fazendo essa barra. Eu encontro com essa costura. Mas esse início aqui, ó. Eu preciso fazer. Pra poder fazer o cos. Tá certo? A parte que eu vou entretelar não é todo ele. É só a parte... A parte que vai ser amarrada, não. É só a parte que vai ficar em volta da saia. Tá? Talvez eu coloque um forro só na parte da costa. Né? Porque a parte da frente, como ela é transpassada, não há necessidade desse forro. Mas eu ainda vou resolver se eu vou colocar ou não, tá bom? Esse forrinho na parte da costa. Se eu for colocar, quando a gente for começar a costura, eu já mostro pra vocês. E a entretela eu vou passar no cos, só na parte onde vai mesmo na saia. A parte que já vai ali a fita pra ser amarrada, eu não vou entretelar. Tá bom? Então, eu aguardo vocês no meu canal, Madalena Santos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem simples, bem rápida. Onde eu ensinei vocês a cortar uma saia godê transpassada. Sem molde. Ok? E a costura também é muito rápido. Mas, mesmo assim, tem alguns macetes que eu quero ensinar pra vocês. Então, eu espero vocês no meu canal com a aula da costura. Eu vou ensinar a fazer bem bonito o espaçozinho onde vai passar a faixinha pra amarrar. Ela não é passada de qualquer jeito, tem um segredo. Tá bom? E também vou ensinar a cortar a barra, né? Vou ensinar a cortar a barra, deixar ela bem certinha. Esse tempo de descanso que precisa pra gente poder estar cortando e costurando. Ah, meninas! Eu vou dar uma dica já aqui pra vocês. Cortamos a nossa saia, certo? Cortamos. Ó, vamos agora pegar a saia e dobrar. Aqui é a parte da cintura. Tá ok? Parte da cintura. Acerto aqui ponta com ponta. Deixo ela bem esticadinha. Ó. Bem esticadinha. Assim. Então, ela tá dobradinha, tá? Vou pegar um cabide. Já vamos deixar a nossa saia descansando. Pra quando a gente vier pra aula da costura. Ela já vai estar no jeito. Ok? Já pra fazer a barra. Fazer esse acabamento que é importantíssimo. Eu peguei um cabide. Eu peguei esse. Se você não tiver esse, pode ser daquele outro mesmo. Você pode colocar ela virando ela, tá? O que que tem que fazer aqui? Ela tem que ficar pendurada. Não pode ficar jogada assim, né? Ela tem que ficar assim, ó. Esticada. Olha aqui a barra dela como tá, ó. Aqui a cintura. Olha, ela tá pendurada. O que você vai tá cuidando... É que ela fique... Ó, só ajeitei que tava saindo. Assim, ó. No comprimento aqui, ó. Olha o comprimento. Aqui é a barra dela, ó. A barra. Então, você vai deixar ela descansando. Vai pendurar, tá? No qualquer lugar que você tiver que pendurar. Deixe ela descansando. Pra gente dar continuidade depois. Fazendo a costura. Então, toda a roupa que você for fazer no godê, mesmo que seja o meio godê, né? Que é aquele godêzinho bem pequenininho. Todos têm que descansar. Até mesmo o evazer. Dependendo do tecido, precisa deixar descansar. Pra que essa parte que tá no viés... Essa parte aqui, ó. Que é a parte que tá no viés, ó. Olha como ele cresce. Se eu puxar aqui, onde eu cortei a aurela, não cresce, ó. Aqui é o sentido do fio, ó. Não cresce. Ele é seco. Mas mais aqui, onde já é o meio, olha. Essa parte. Se eu puxo aqui, ó. Olha o que que ele faz. Tá? Esse meu tecido não vai crescer muito. Mas tem tecidos... Quanto mais fluido o tecido for, mais ela cresce. Tá bom? Então, vamos deixar assim. E quando a gente voltar pra costura, já vamos tá fazendo a barra da saia. Fazendo toda a parte, tá? Que agora eu falei que a gente ia fazer só o pedacinho pra colocar o coche. Mas eu vou deixar ela descansando. Já pra gente fazer... Olha como ficou bonita. Olha só como ficou bonita. Então, tá aqui a saia que eu vou pendurar ali. A faixinha pra fazer a da cintura. E eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha. Essa é a saia que a gente tá fazendo. Aqui. Ó. É essa aqui. Essa é que tá aí. Pra vocês verem. Ó aqui, ó. O transpasse dela. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha aqui a costa, olha. A costa da saia. Olha como ela é bem rodada. Ela é bem godê. Tá? Aqui. O espaçozinho, ó. Que eu falei. Que eu vou ensinar vocês a fazerem. Pra passar o cos. Porque tem muitas pessoas que fazem. E essa faixa, eles só fazem passar aqui por cima. E essa não. Essa, ela é embutida por aqui, ó. Pelo cos. Tá bom? Essa minha faixa é bem grande. Mas aí você pode deixar. É claro que. Que o manequim, a medida dele é bem menor que a minha, né? Ele é bem menor. Ó. O transpasse da saia. Tá vendo? Então, é essa saia. Que vocês vão. Aprender. Que vocês estão aprendendo a fazer. Que agora a gente vai pra parte da costura. Então, eu aguardo você no meu canal. Aguardo você no meu canal. Madalena Santos. Com a parte da costura. Tá? E não esqueça de se inscrever. No canal da nossa amada Giseleide Novelo. Sempre compartilhar. Sempre compartilhar. E se você é nova nesse canal. Aproveita pra dar. Fazer um tour pelo canal dela. Tem muita coisa legal. Muita coisa boa. Tá certo? E deixa seu like também. E eu aguardo você no meu canal. Madalena Santos. Com a costura dessa saia. Muito obrigada por ficar até aqui. E beijos. Tchau. Tchau.